Ele é guerreiro do sertão Cheio de amor e de fé dentro do coração Lutar por liberdade como o bem mais precioso E quebrado em alta voz em defesa do povo Que sonha em dias melhores de nosso estado Paraíba meu amor, Paraíba minha paixão Juntos com o Brasil vamos dar as mãos Vamos juntos com o Nilvan, vamos dar as mãos Vamos embora, vamos dar com o Nilvan Trazer um futuro novo para a nossa gente Pra superar o passado Vamos mudar no presente Vamos embora, vamos dar com o Nilvan Trazer um futuro novo para a nossa gente Pra superar o passado Vamos mudar no presente Vamos embora, vamos dar com o Nilvan Trazer um futuro novo para a nossa gente Pra superar o passado Pra superar o passado Vamos mudar no presente Vamos embora, vamos dar com o Nilvan Trazer um futuro novo para a nossa gente Pra superar o passado Vamos mudar no presente Vamos mudar no presente